Vamos lá galera, trazendo pra vocês a localização dos guardas OUI. Muitas pessoas falando pra mim que não estão encontrando esses guardas. Tem algumas localizações que você pode estar encontrando ele no mapa. Eu vou estar mostrando uma dessas localizações. Então já deixa seu like, se inscreve no canal aí, porque ajuda muito. Vamos bater 50 mil inscritos aí. Ajuda nessa meta do canal, beleza? Então vamos lá. A localização que eu vou estar mostrando pra vocês é perto do Parque Agradável. Aqui a gente tem uma estação da OUI, tá? E tem um guarda OUI aqui, tá vendo? Então você tem a missão tanto de você matar o guarda, quanto a missão de você dançar perto dele, né? Você tem que dançar. Então as duas missões você pode estar completando ela nesse ponto aqui, tá? Bem provavelmente tem algumas outras estações aqui também nesse ponto. Então se você procurar bem, deve ter umas outras perdidas aí pelo mapa, tá? Mas se você vier nessa daqui, você já consegue completar, beleza? Então a dica do guarda OUI tá aí pra vocês. Olha, um curvo ali também. E já aproveitando, o pessoal perguntando o que é o cubiverso, é essa parte aqui, tá? Quer falar essa ponta aqui? Mas não, é uma bola, na verdade, ó. Então é essa bola aqui. Ah, uma coisa muito importante que eu tenho que avisar vocês é que eu só encontrei ele no modo solo, tá? Solo, dupla, trio, esquadrão. Não encontrei ele no modo nem no laboratório e também não encontrei no tumulto. Então deve ser por isso que o pessoal tá com muita dificuldade. Tchau. 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 Tchau.